Olá meus amigos, hoje é domingo, então nós vamos buscar uma comidinha, um cozido a portuguesa para almoçar, não é? Saímos da nossa cidade para vir aqui em Matosinhos para buscar um cozidinho e logo eu mostro para vocês o que é um cozido a portuguesa e desde que saímos de casa já andamos 14 quilômetros é, está a ver? E desde que saímos de casa já andamos 14 quilômetros logo eu mostro mais, nós estamos em Matosinhos vale lembrar que este restaurante eles atendem sob encomenda a gente liga, encomenda e eles fazem fazem carne assada, cabrito, borrego, tripas à moda do porto o que você quiser eles preparam para a gente ir buscar e os preços são muito acessíveis então vale a pena Matosinhos no passado tinha fábricas de conservas de peixes hoje é uma cidade pescatória ainda aqui vem muitos turistas por causa da qualidade do peixe que se tem nesses restaurantes aqui é a lota é onde os pescadores, aí na frente os pescadores entregam os peixes e os restaurantes aqui a grande maioria perto da lota servem peixes fresquinhos Nesta região tem muitos restaurantes que servem peixes Chegamos no restaurante Chegamos Este é o restaurante Restaurante Costa Vocês vão ver como é este restaurante por dentro É um restaurante antigo e meu marido já está na cozinha entregando as panelas Olha só Já entregou Agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês de como é este restaurante Olha É um espaço bem aconchegante Grandinho Mas olha só que delícia O carrinho de sobremesa Olha a delícia Bolo de bolacha Quindão Fudim Olha a maravilha, gente Eu adoro este pedacinho E aqui Vou mostrar para vocês Olha Aqui Uma Uma arca frigorífica Com os peixes que pegaram lá na lota São peixes fresquinhos E a senhorinha está preparando as minhas panelas com um cozidinho delicioso Não é? E para quem não sabe o que é um cozinha da portuguesa ele é feito com uma grande variedade de carnes Carne de vaca de porco de frango orelha de porco muitos enchidos É uma grande variedade de carnes defumadas também E agora nós já pegamos o cozidinho já apagamos E agora vamos embora não é? Vamos conhecer um pouquinho mais de matosinhos e lá em casa eu vou mostrar para vocês o que é um verdadeiro cozido a portuguesa para quem não conhece claro porque aqui em Portugal todo mundo conhece gente nós acabamos de chegar com o cozido agora vocês vão ver abre abre essas panelas olha o arroz o arroz o arrozinho agora nesta aqui tem legumes e batata é tudo é legumes e nesta aqui olha Jesus quanta carne olha só o tanto de carne gente bem agora eu vou aquecer tudo isso e vamos almoçar espero que tenham gostado de ver o cozido da portuguesa beijinho grande a todos e fiquem com Deus bom apetite a todos nós hum